Música Roland Barthes diz que a gente só lê bem quando tira os olhos do papel. O que ele quer dizer com isso? Eu leio enquanto estou lendo o que está escrito, mas só leio de verdade quando levanto a cabeça, quando penso. E essa é a verdadeira função da literatura em direção da formação da cidadania, em direção à formação de um princípio de valor que reconhece no outro uma hipótese alternativa àquilo que eu sou. E sou numa troca. Existe um sociólogo que é um antropólogo e filósofo também francês, muito pouco lido no Brasil, que se chama Marcel Mosse, que diz isso. Que sem as trocas, sem a permanente troca, as relações sociais não se constituiriam. O lugar da geração da leitura é no meio do povo. A leitura não tem que estar em gabinete. A leitura não tem que depender do Estado para dizer o que eu devo fazer ou não devo fazer. Eu posso começar a leitura com a literatura, dentro de casa, no meu clube, na minha escola, na praça, perto da minha casa. Porque ela é feita da interação humana, meu relacionamento com o outro, e é feita da intertextualidade, porque a gente vai descobrir que um texto sempre fala de outro. E quanto mais nós abrimos os olhos e lemos, mais entendemos como um texto aparece e transparece na novidade que nós estamos lendo com base no nosso repertório. O que torna pública a discussão das trajetórias de suas políticas é nós estarmos interessados em sermos propagadores da leitura. Cabe aos leitores que somos a partilha, tanto dentro da sala de aula como nos corredores da vida. Saber nos leitores que reconhecemos entre símbolos, na ficção, no imaginário, a escrita plural da condição humana, nos oferece participar da narração com que se constrói a vida. Que se constrói a vida desde o familiar até o público, desde a afetividade até a racionalidade, desde o compromisso ético até a atitude política. Eu li de um doutor em tecnologia digital que a racionalidade não é aquilo que separa os homens dos animais, mas o que separa os humanos de si mesmos, uns dos outros e cada um do outro. Se lêssemos isso com a vagareza necessária para entender a extensão da mediação pedida, poderíamos convencernos da relação salutar que existe entre a literatura e a sociedade. Uma grande pensadora americana, chamada Martha Nussbaum, é professora da Universidade de Chicago para alunos de direito, ela aponta como essencial para alimentar a subsistência da democracia, a participação política que não se limita ao ato de votar. O convívio com a literatura agiliza o encontro com o outro para nós não nos perdermos de nós mesmos, na palavra dela, para que a gente encontre a justiça que a gente quer que seja prestada a nós. A leitura é um antídoto ético e político contra a alienação que nos coisifica, nos robotiza. pode ser estética, pode ser sem culpas, se o encontro se fizer com o melhor de nós mesmos para que nós reinventemos o mundo, como queria Paul Ricoeur, quando falava sobre essa configuração que a gente vai fazendo outra vez do mundo que a gente recebe. A leitura, portanto, deve descer dos gabinetes ministeriais às ruas, aos espaços de convívio social e pode fazer da promoção de leitura o recurso à saúde democrática das comunidades, das cidades, das nações que experimentem a comunicação de valores como um diálogo para a tolerância e para o respeito às diferenças. Obrigado. Obrigado.